Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês Mostrando pra vocês aqui o Mega Drive que foi recuperado da caçada game Eu adaptei aqui um cabo de PS2 nele Cabo de audio e vídeo PS2, né? Pra poder não ter que procurar esses cabos aqui Que são até difíceis de encontrar, entendeu? E... Mas foca, caraca, velho Focou aí Então o que acontece? Pra não ter esse problema de ficar procurando cabo, a parada toda E esse cabo xing-link, o cabo de audio dele, o original não usa mais, né? Não é mais fabricado, entendeu? Então Eu adaptei esse cabo aí direto Vou ligar aqui, ó, funcionando, reset, ó Ó, certinho Entendeu? E vou mandar com esse controle aqui também, galera É um controle de 6 botões Esse é original Sega Tectoy, na verdade, né? Sega, desculpa, Tectoy Ele não leva o logo da Sega aqui Mas é um controle original Não é controle xing-link E o outro Funcionando perfeitamente Foi recuperado 100% de caçada Tanto o controle como Como o próprio videogame Tudo aqui é item de caçada O cabo também foi recuperado Entendeu? E tá aí, ó Vai fazer feliz aí O usuário aí Participou aí Certo? No final do vídeo Vai ter o nome do vencedor, né? Da doação, vamos dizer assim Doação, hashtag, sorteio, né? Deixa eu testar o jogo aqui Perfeitamente Podem ver, ó Galera, Golden Axe Há um teste aqui dos fortes e dos fracos Quem começar o jogo aqui E se o cara começar o jogo Se o cara começar o jogo Apertando esse botão aqui, ó De poder Tanto nesse como o Street of Rage Largando o poder do carro também Ele é 100% Nutella Tá bom? Esse é o teste Porque todo jogador sabe Que o primeiro botão Ele solta os poderes E o segundo é bate E pula no terceiro, ok? E tá lá, ó Funcionando perfeitamente, ó A espalha é corre Corre pra lá Sobe, desce Beleza, galera? Esse videogame tem 10 jogos Né? Tem 10 jogos aí Dá pra se divertir Tem jogo pra caramba Tem o Sonic Tem o Street of Rage Tem o Golden Axe Acabei de mostrar pra vocês, né? Tem outros Tem Flick Anguillon Tem muitos jogos legais São 10 jogos na memória, né? Ele também aceita cartuchos Também Aqui a lista de jogos aqui, ó Super Anguillon De moto Golden Axe Né? Columns Que é um jogo de monta-monta Muito parecido com o Tetris, né? Sonic Muito bom Zerado aqui no canal Já na playlist É City of Rage Também É Regime of Snob Também zerado aqui no canal California Games São alguns jogos interativos De esporte Sega Soccer Super Monaco GP E Flick Que é o Como já mencionado Beleza, galera? E aí Vai passando aí Vamos aí O recado do ganhador Tamo junto, galera Valeu Muito obrigado aí E se você ainda Chega tudo no canal Não perca o próximo A próxima doação Beleza? Hashtag doação Tá bom? É, ó O embrulho tá pronto Já aqui Né? E agora vamos Fechar de todinho Tá ok? Meu, o pacote Já tá aqui já Ó Fitadão Procorrendo Não usurpar nada Tá ok? Então tá lá Agora vamos botar o endereço E enviar, hein? Eu vou ver o box aí Ô palhação Ó lá, Toquinha Foi embora, seu otário Beleza? Fala galera Beleza? Fala aqui o Toquinha Que é o Gameplay Quando eu abri tudo Aí eu Falo mais detalhadamente Sobre os equipamentos Meus equipamentos, mano Rapaz O cabra em balões Aqui bem Hum Olha Chegamos aqui na caixa Abriu um lado Aqui Pronto Abriu Adeus embalagem Nunca fiz isso Com as embalagens Todos os presentes Que eu ganho Das coisas que eu ganho Eu sempre Tiro elas bonitinhas Aí você abre Aí tu pensa É um bolo? Não Não é um bolo não Michaelette Nosso grande Michael Meu grande amigo Embalou bem, rapaz Embalou bem Embalou bem Para aqui Pronto E aí galera Mas é um As coisas com uma mão Só não dá não Eita Acho que eu cortei a caixa junto Essa caixa É muito misteriosa Como é que Galera Quando eu terminar De tirar Essas papagaiadas Aqui eu volto Aqui o controle dele Original Pratão Brabo Aqui Os nozão aqui Brabo Do Mega E aqui está A criança Caraca Que que é triste Caramba Essa parada lá Não vem a mesma cara Eita Sacoiada Vamos ver Esse aqui é da onde É que é um megão aqui Do sorteio que eu ganhei Beleza Então é isso aí Vou fazer uns vídeos Jogando É isso aí galera É Mais dois brinquedão Para a coleção Vai Então galerinha Finalizando aqui O vídeo Do sorteio do canal Ele demorou um pouco O sorteio do Mega Drive Porque Estipulei uma meta ali No caso Aí bateu a meta E eu comecei a procurar Parâmetros Como foi o primeiro sorteio Do canal Eu não sei muito Eu não sei muito Como fazer Então demorei um pouco E o amigo Entrou com várias contas No sorteio E acabou ganhando Isso aí Isso aí eu não tenho Como trocar a regra Eu não estipulei Quantidade de contas Então Quem usou a cabeça Usou a cabeça Beleza galera Vou finalizando por aqui Muito obrigado Se você curtiu o vídeo Não deixe de comentar Também Para me saber a opinião De vocês Lembrando que vai ter Outro sorteio De outros itens Se você é novo Aqui no canal E está Calo de paraquedas Por algum motivo Não esqueça de deixar Aquele like E também se inscrever E acompanhar os detonados Também Os gameplay As dicas E também os próximos No sorteio Que vai ter no canal Beleza galera Muito obrigado Pela participação Não esqueça de avaliar Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui